Olá você, eu estou aqui para mostrar uma casa, você que está precisando comprar uma casa, esta está novinha, hein gente, está novinha Ela é aqui na rua São Francisco de Assis, no bairro Honda, bem próximo a Unicentro Então vamos mostrar ela por dentro, nessa casa novinha Olha, você está vendo ela aqui, é uma sala e cozinha juntas, olha o tamanho dela, 60 metros quadrados, hein Ela, o lote, o tamanho, daqui a pouco a gente vai mostrar o lote, ela, o lote é 13 por 27 desta casa nova Vamos mostrar aqui para você agora, são dois quartos, né, você está vendo uma aqui, vamos mostrar ela aqui para você Elas são quatro peças no total, então você está vendo aqui, aqui você pode utilizar um quarto E aqui já do lado, é o outro quarto que a gente vai mostrar para você agora Olha aqui o outro quarto que a gente está mostrando nesta casa para você, nova Lembrando, ela tem 60 metros quadrados, o tamanho do lote 13 por 27 Já já eu vou falar o valor desta casa, ela é nova, ninguém vai morar aqui ainda, hein Agora, eu vou mostrar o banheiro, veja aí o banheiro da casa novinha para você Nesta casa, aqui na rua São Francisco de Assis, aqui no bairro Honda Agora, eu vou falar para você o valor da casa, e vou mostrar também o tamanho do lote, hein 130 mil reais o valor desta casa, é claro, aberto a negociação Então, você não pode perder essa oportunidade, hein, minha gente Para comprar ela, para negociar ela, conversa com o José Vilmar Montani Olha o telefone, 9974-9713 Vamos mostrar um pouquinho agora para você, a parte de trás e o lote desta casa nova Olha aí então, gente, essa é a parte do lote e a parte de trás da casa Já está pronta aqui também a lavanderia, hein, gente Então, aproveite, 130 mil reais, aberto a negociações Converse com o José Vilmar Montani, telefone 42-9974-9730 Recorrigindo, é 9-9974-9713 o telefone Depois a gente vai colocar o telefone 9-9974-9713 Olha também a parte de trás do lote Não perca esta oportunidade desta casa por 130 mil Aqui no bairro Honda, bem próximo a Unicentro